A quem sabe, o outro me dá, quem sabe, o gosto da quem sabe, talvez o outro samba, papararapá, que o rapaz é no samba, para copiar ninguém no samba, ou mesmo com vontade de samba, porque o nosso samba se troca o rei desse, e é só o nosso samba que se não prazer, é só o nosso samba que se não prazer, A quem não gosta de samba, não dá valor, não sabe, compre, samba que te amane, usa o meu sol, mexe com a gente na cor, a gente tem, e a gente tem, e a gente tem, e sofrer muito, quando vem a ver, samba, faço santo, me lave de nariz, tomadinho, peru, samba, não vou pra samba, tomadinho, peru, samba, não vou pra samba, tirai, tomo, tirai, tomo, tirai, tomo, Apenas que você sabe, pode ser o que você sabe Para parar a paga, bater no sapo, para copiar, ninguém sabe O mesmo com vontade de saber O que você sabe se tuve como bebe E isso não sabe se tuve prazer Isso não sabe se tuve prazer A quem não gosta de samba, nada lá não sabe compreender Apenas que você sabe se tuve prazer Apenas que você sabe se tuve prazer Apenas que você sabe se tuve prazer E isso é muito bom, não tem essa boca Só se tuve prazer Tomate no peru, samba, no patava Tomate no peru, samba, no patava A quem sabe, a quem sabe, a quem sabe O que você sabe, pode ser o que você sabe Para parar a paga, bater no sapo, para copiar E a ninguém sugando comoças Hmonga O que você sabe? Apenas que você sabe, a quem sabe Então, deixa eu te ver prazer E isso não sabe se tuve prazer Isso não sabe se tuve prazer Isso não sabe se tuve prazer E sofrer muito quando vem a casa, eu só sabia que não fiz uma decisão Toma de mim, peru, samba, praza, vaca Toma de mim, peru, samba, praza, vaca Titarido, titarido Titarido, titarido Titarido, titarido É, só não sabe a ciência do prazer Pararapurara É, só não sabe a ciência do prazer Pararapurara É, só não sabe a ciência do prazer Pararapurara É, só não sabe a ciência do prazer É, só não sabe a ciência do prazer